Ah galera, estamos ao vivo! Mais um dia na semana, começamos ao vivo, a galera entrando em massa, tô gostando de ver isso aí muito bem, quem já entrou me diz aí se tá me escutando bem, bem, bem... Soca esse coraçãozinho de porrada aí! Oh yes babies, let's go! Skid Row pra esquentar essa noite pô! Oh louco bicho! Vou dar um minutinho pra galera entrar aí, soca esse coraçãozinho de porrada aí! Muito, muito bem meus queridos, bem-vindo a mais uma live, terça-feira, hoje! Vamos continuar destroçando esses temperamentos pra gente dirigir melhor, fotografar melhor, entender as pessoas melhor... E ó, tocar o terror! Olha quem veio pra live de hoje! Olha quem veio pra live de hoje! Pera aí! Pera aí! Pronto! Pronto! Que que eu fiz aqui? Ok! Galera, já demos 2 minutinhos pra galera entrar aí, quem era pra entrar entrou, a galera vai entrando aos poucos e nosso tempo é contado então nós temos que ir né? Essa coisa de esperar a galera entrar aí, já deu! Então vamos lá galera! Me contem o que que acharam da live de ontem! Quem está aqui e assistiu a live de ontem, vai botando aí o que achou, o que que vocês perceberam, o que que vocês entenderam... Tem, tem cheirinho aqui ó, tá aqui esperando pra quem não se comportar tomar um cheirinho de quenga debaixo do suvaco! Ontem foi legal né, eu recebi muitas, primeiramente eu queria dizer que eu recebi muitas mensagens mesmo, mesmo de pessoas assim ó, sem acreditar ainda o poder que tem isso aqui que eu passei ontem pra vocês! Isso aqui é vida igreja, isso aqui é vida, eu ouvi o amém aí, soca esse coração, seu teu sonho é socar um coração de porrada, soca esse aí pô! Já dá um aviãozinho, indica pros amigos que perderam a live de ontem, vamos fazer ferver isso aqui, porque hoje tem videozinhos, hoje nós vamos ficar uma hora aqui falando como é que dirige cada temperamento desse, tá? Até porque eu quero que a partir dos próximos ensaios seus, você já saia dirigindo dessa forma, pô! Ok? Cadê minha caneta? Tá aqui! Então vamos lá! Papel e caneta na mão, todo mundo ok aí? Exatamente, saia analisando todo mundo! Cara, é surreal quando tu começa a ter um entendimento da coisa e você começa a colocar em prática, e é um trabalho gigantesco, enorme e de muita observação! Quem acompanhou meu ensaio hoje aqui no estúdio que eu postei nos stories, vai ver que eu fui fotografar uma fleumática, porém, porém eu tive que dar rampantes de temperamento nela, porque como ela é modelo, ela não pode ser o tempo inteiro fleumática! Então, eu tive que desenhar ela uma hora colérica, uma hora melancólica, uma hora sanguínea e muito fleumática! Entenderam o esquema do negócio? O legal, muitas vezes, é você conseguir desenhar a pessoa em cima de outro temperamento, é você cruzar os temperamentos através do que? E é isso que eu ensino no meu curso, e é isso que nós vamos ver essa semana, tá? E é óbvio, quem conseguiu assistir a live, cara, isso só tem data pra começar! É um negócio muito incrível, porque não é um equipamento que tu compra, usa e acaba, é um conhecimento sem fim! Quanto mais você cava, mais você acha! É muito legal isso, tá? Então vamos lá! Todo mundo pronto aí? Colérico! O que o sistema me dizia do colérico? Quem é colérico aqui, levanta a mão, e quem gosta do perfil colérico, coloca aí! Quem acha que colérico é o melhor perfil? Quem não se dá bem com colérico? Dá uma vomitada aí o que vocês acham dos coléricos da vida! Olha a minha fleumática de hoje sanguínea! Espaçosa! Olha a minha fleumática sanguínea no contra-pongê, igual dos filmes do Tarantino! Legal isso, né? Ó, me descobri mais sanguínea, ótimo! Quem perdeu ontem já tá no IDTV, tá? Fiquem tranquilos! Fiquem tranquilos, já tá no IDTV, coloquei no YouTube, coloquei por tudo! Coléricos me estressam às vezes, e como, tá? Ah, olha aqui ó, meu marido é colérico e minha mulher é filomática! Gente, isso é maravilhoso! Pelo seguinte motivo, você começa a entender porque que alguns relacionamentos dão certo! E você começa a entender porque outros dão certo! Porque quando um conhece o temperamento do outro, sabe os prós e os contras, sabe as características de cada um, fica muito mais fácil você dialogar e você conviver e tudo mais! Então, vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar como um todo a partir da hora que vocês digerirem tudo isso e começarem a se relacionar melhor com as pessoas! Tá ok? Então vamos lá! Gente, colérico! A pessoa colérica, como nós vimos ontem, ela é soco porrada e bomba, né? Pessoa firme, uma pessoa entroncada, enérgica, ativa, sabe, enfática, expressiva, vigorosa, oh shit motherfucker, entendeu? É um sargentão! E vamos lá! Eu já dissequei bastante o colérico, mas eu vou dar umas pinceladas aqui! O colérico, ele é muito legal porque o que ele não gosta, anota aí já, tá? O colérico, o que ele não gosta, ele fala na hora! Ele não tem papas na língua, não gostou, ele já chega e pá! Não, não ficou bom! Então não tem aquele ensaio que tu faz uma foto, tu se empolga, vai lá e faz, gostou? Não! Não gostei! Aí tu vai mudar tudo, muda a luz, muda o ângulo, fez uma foto, gostou? Não, não gostei! Tipo, cara, tu começa a ficar, oh my goodness, entendeu? Ó, quem não tá, quem não tá, quem não tá anotando o cheirinho de Kenga tá passando, hein? Vou pegar! Tá? Então, os coléricos, o legal é que pro teu trabalho, pro aquilo que você quer, ele tem uma transparência maravilhosa, tá? Então ele deixa a coisa tão clara pra ti que é difícil errar! Porém, o nível de exigência e a rispidez com que ele fala as coisas às vezes te coloca pra baixo! Se você for um fotógrafo melancólico ou fleumático, tem que ter cuidado com isso! Porque às vezes tu já sai, já sai se mandando tomar no cu aí, entendeu? Então anota aí! Você tem que ser muito certeiro no que ele quer! Como é que você é certeiro no que ele quer? Fazendo o pré-briefing que fala, entendeu? É brifando ele! Quem fez meu curso viu como eu faço isso de uma forma exaustiva, porque brifar o cliente nada mais é que você pegar todos os ingredientes de uma receita de sucesso que você vai fazer! Se você esqueceu desses ingredientes, cara, pode ter certeza que você está bem ferrado! É... Tem gente falando que chora! Quando... E assim ó, por que que eu sempre bato muito na tecla do colérico? Porque o colérico, como ele não tem papas na língua, ele é ríspido no que ele fala, nós artistas, nós não lidamos muito bem com críticas, principalmente críticas duras, pouco embasadas e sem aquele fundamento, entendeu? Ah, não gostei! Tá, mas não gostou do que? Não gostei! Não gostei de nada! Isso não serve pra nós! Nós gostamos... Olha, eu acho que a luz está muito dura, meu nariz parece maior do que é, né? Então, o colérico, ele é legal de trabalhar, mas é que nem eu falei! Tu tem que saber como lidar com esse perfil! Porque senão você pode se trepar, tá? Então, o grande lance de você fotografar um colérico é você fazer o briefing antes! É brifar muito bem ele antes de você se meter a fazer as fotos! Ah, pediu as fotos de referência? Essas fotos quer por quê? Isso aqui é maquiagem? Isso aqui tu gostou da luz? Isso aqui tu gostou da pose? Do que que tu gostou? Foto por foto, entendeu? Aí ele vai falar, ah, isso aqui eu gostei da maquiagem... Porque você tem que ter uma referência do que fazer pro colérico pra não tomar na cara! Então, a chance de sucesso pra um ensaio de um colérico começa antes do ensaio, bem antes! É você brifando o que ele quer pra daí na hora das fotos acertar na maquiagem, na produção, na locação, na direção, na iluminação... E, por final, a foto pronta, entendeu? Então, é... Não é que os outros são mais fáceis, mas o nível de exigência do colérico é muito mais puxado, entendeu? Anotaram? Colérico é muito ariano! Exatamente! Parece... O colérico parece muito ariano, mas não é! Tá? Deixa eu ver se consigo passar aqui... Que eu peguei uns vídeos de... Uns vídeos pra mostrar pra vocês de coléricos! Deixa eu ver se tá aqui... Ó... Colérico! Esse aqui eu vou mostrar um vídeo de colérico agora, pra vocês entenderem o que seria um colérico, tá? É... É... Isso aqui é a foto de uma colérica, tá? Da Anny! A Anny é colérica pura, assim, entendeu? An... Opa, peraí que tem perguntas aí! Hoje eu vou conseguir responder perguntas pra não perder, tá? O briefing é feito pessoalmente online! Ele é... Ele é... Eu pego... As referências por WhatsApp e tal, da minha cliente e tal, mas quando ela chega aqui, Entendeu? É aí que eu faço o briefing, entendeu? Eu pego ela pela mão, em uma conversa muito franca, aí eu disseco cada foto que ela me mandou, Tá? Então... Procurem não fazer online, procurem conversar, porque a gente pode se enganar! A gente tem um monte de características anotadas que a gente tem que buscar agora nas pessoas, né? Então... Que nem... O colérico... Ele... Ele... Ele é amigável enquanto ele puder manter a liderança! Isso tu vai só entender... Tu até consegue ir pelo WhatsApp numa conversa entender, mas é legal não ao vivo, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui... Esse pré-briefing com referências, é você quem faz a sua equipe, começa na minha equipe e termina comigo! É claro que eu tenho uma... Uma pessoa que trabalha aqui comigo, que é minha irmã, que nós estudamos juntos essa parte, então a gente é muito bem alinhado... É... Nos temperamentos das pessoas que entram aqui e a gente sabe lidar muito bem com elas, tá? Então vamos lá! É... Essa foto que tá na tela aqui pra vocês é de uma colérica... E se eu tivesse que dirigir uma colérica... Presta atenção no vídeo que eu vou passar agora pra vocês verem uma colérica em ação! Tchau! Tchau! Mirado, não é, meu povo? É muito legal, né? Esse vídeo ele é colérico puro, a modelo é colérica, ele é intenso, a música é intensa... Movimentos bruscos, ríspidos... Tem todas as características do colérico na direção desse vídeo, entenderam? Esse vídeo foi feito por meu grande amigo Rafa Kempt, é um... O cara do vídeo é fantástico, o trabalho dele é fantástico! E esse editorial Eu fiz toda a direção de vídeo Ele captou, editou, eu passei a música pra ele Que eu queria, ele colocou E ficou topzera Entendeu? Então, isso gente Nada mais é que um colérico em ação Saiu o som aí? Saiu, né? Porque alguém falou Royal Blood, quer dizer que saiu Então, isso é Um colérico puríssimo Em ação Essa aqui é uma foto da colérica Que eu passei pra vocês, deixa eu ver se eu tenho mais alguma colérica Aqui Ah, essa aqui é colérica Que eu postei hoje Tá Exatamente, o Igor colocou Nesse vídeo, ela deve pisar mais firme que o cavalo Exato, isso é o colérico Quando pisa, pisa firme, pisa com o calcanhar Faz barulho Gente, não tem erro, vocês vão começar A dissecar isso aqui, cara Vai ficar muito claro pra vocês A hora que vocês começam o trabalho Vocês já sabem onde vocês vão Tem que chegar Porque vocês já tem os elementos precisos Vocês Sabe aquela fase de começar o ensaio e não saber onde vai terminar Como fazer? Passou Já era Porque depois dessa maratona que nós estamos fazendo Vocês vão sair daqui fantásticos Quer dizer, depois dessa maratona E quem quiser se aprofundar Pica das galáxias Compra meu curso Que daí vocês vão ver a coisa na prática acontecendo Entendeu? Que daí vocês vão ver Eu juntando produção Locação Direção Como é que dirige Sem poses e tudo mais Enfim Então esse foi o colérico Sendo dirigido Captaram Dúvidas Eu tenho uma pergunta aqui que fizeram Que é a questão do Olha só Então você sempre pede as referências Para os clientes Sim Só que tenha um cuidado com as referências As referências Às vezes tu pede para o teu cliente O teu cliente tem uma vida muito agitada Muito corrida Ele não tem tempo de ficar pesquisando A referência para te mandar e tal Então não deixe que as referências Elas sejam um fator determinante do ensaio Para que Ah, que saco Vou ter que mandar as fotos para ele Para o cara Não tem tempo Cara, às vezes chega no estúdio Resolve na hora Entendeu? Se ele não tem tempo Geralmente algumas pessoas sonham em fazer ensaio Já vem guardando as referências há muito tempo Vocês sabem disso Mas tem umas que não tem tempo Então não força Não força Não fica enchendo o saco dessas pessoas Para mandar referência Mandar referência Mandar referência, tá? Deixa a coisa livre Dúvidas do colérico? Deixa eu ver aqui Colérico não é tímido Não existe timidez com colérico Colérico se está de roupa Não está de roupa Se está pelado Em cima de um posto Se está pelado Não interessa Colérico Ele lidera em qualquer Momento, tá? Beleza? Então vamos lá Agora que vocês viram o exemplo Então assim O colérico Vocês tem que chegar Dando no meio Que eu já falei ontem Entendeu? Vocês não podem amolecer Vocês não podem ser menos do que ele é E vocês tem que Seguir a liderança deles No sentido de Estar no mesmo nível Se você demonstrar submissão Aquela coisa toda É muito complicado Entendeu? Porque eles vão ver Que você não tem Bala na agulha Para andar do lado dele Tipo assim Sabe aquela coisa assim Acho que esse fotógrafo Não sei não Acho que não vai conseguir Fazer um bom ensaio comigo Tem que ter muito cuidado A não ser que você tenha Um trabalho muito Que o colérico queira Ela vai precisar de você E ponto final Então é isso meu povo Colérico é isso É soco porrada e bomba Tempo inteiro Pé firme no chão Aquela Mulher destruidora de lares Assim Pode colocar dessa forma mesmo Porque é É uma pessoa de presença É uma pessoa barulhenta É uma pessoa líder É uma pessoa que chega E pá Entendeu? Vamos para o próximo Eu estou lendo aqui as perguntas Mas vocês estão perguntando Muita coisa que está aí no meu curso Então vocês esperem aí Que vamos falar hoje Da direção para os temperamentos Não vamos fugir do assunto Senão a gente se perde De tudo aqui no roteiro Ok Sanguíneo 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 Meu povo Vamos ver primeiro Umas fotos de sanguíneo Aqui ó Sanguíneo Espaçoso Colorido Vibrante Elegante Ainda falei aqui Elegante Bem equilibrado Leve Disparando nas pontas dos pés Olha essa foto Na pontinha do pé Cores vibrantes Entendeu? Vocês estão pedindo para eu falar de cores Vocês vão ver que cada perfil vai ter sua cor E vocês vão vendo isso Então Isso é um sanguíneo 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 Entendeu? Tipo Pontinha do pé Sem eu pedir para ficar na pontinha do pé Como eu expliquei para vocês ontem Dançantes Isso não parece uma pose Parece que está dançando Vivos Alegres Graciosos Tudo aquilo que eu falei para vocês ontem Está batendo nessa foto hoje De uma pessoa sanguínea Tá? Então olha só Colérico Sanguíneo Está vendo que é bem parecido Mas são pequenas as características Que definem um do outro Olha como ela está com o olhar Quase sorrindo Conseguem perceber isso? É um trabalho muito de percepção Isso Vocês não vão achar o mapa da mina Entendeu? Então Vocês tem que perceber É como eu sempre digo Ninguém tropeça em montanha Tropeça em pedrinhas Você tem que perceber as pedrinhas Entendeu? As coisas pequenininhas A pontinha do pé O olhar sorrindo É Dançante O que mais que tem ali? É o olhar amigável Quase um meio sorriso Cara É um sanguíneo Tal e qual Descrito Na foto Tá? Então é aquela pessoa cativante Que contagia Que conversa E tudo mais Tá? São divertidos São leves Exatamente como eles escreveram Entendeu? É Só que assim Dentro de cada pessoa Dentro de cada temperamento É o que eu sempre digo Entendeu? As pessoas Por exemplo A questão da sensualidade Cada pessoa Tem o que ela tem Pra si Como sensualidade Essa sensualidade Que vocês estão vendo aqui É uma sensualidade Mais que eu gosto Nas mulheres Entendeu? Que é aquela coisa A mulher pode estar pelada Mas não vai aparecer Absolutamente Nada Entendeu? Não vai ter nenhuma parte nua Exposta Então eu gosto muito disso Então Quando eu dirijo Quando eu dirijo As pessoas Que eu fotografo Eu tento ter esse cuidado Pra manter o temperamento Delas Manter a sensualidade Delas E manter uma identidade Do meu trabalho Aí que começa a ficar A coisa É mais difícil Entendeu? Mas tem como Agora Essa foto está aqui Pra vocês Pior que está aleatória Essa foto aqui Ela está aqui Pra vocês verem Todas as características De um sanguíneo Em uma foto E aí está Leve Vibrante Sorrir com o olhar Dançante Pontinha do pé Toda aquela coisa Então a questão Do sanguíneo Muda um pouco Por quê? Porque você não pode Chegar como tu chega Falando para o colérico Se você fizer isso É capaz de você Ter problemas Entendeu? Tipo assim Por exemplo Colérico Ah não gostei dessa foto Vai tomar no cu Toma merda Vai tomar no cu tu Fazendo o que eu quero Tu consegue ter uma Uma relação Mais acalorada Com o colérico Sem se ofender Sem se ofender Sabe aquela coisa Ah vai tomar no cu Vai tomar no cu Aquela coisa Tipo Muito despojada Agora No sanguíneo Tu não consegue fazer isso Entendeu? Porque é capaz De você perder Essa vibração dele Você Estou hipnotizada Pelo seu trabalho Meu trabalho é estudo Meu trabalho é estudo Meu trabalho é É conhecimento Entendeu? Se você chegar Com uma aproximação Assim Do sanguíneo Você vai ter problemas Você vai ter problemas Você vai perder o cliente Na primeira Tá? Então Você tem que Sempre exaltar As qualidades Do sanguíneo Para que ele Reaja Da mesma forma Com que ele está Realizando a entrega Ele é uma pessoa Acalorada Gosta de falar bastante Ele é amigável Com todo mundo Então não chega Fechado no set Quando tem um sanguíneo Porque ele vai ficar Um pouco Entendeu? Desconfiado Isso já vai travar Na hora do ensaio Não deixa ninguém Da tua equipe Falar mal De outros ensaios Ah, aquele ensaio Que a gente fez Semana passada Foi uma bosta Foi uma porcaria Você vai perder o sanguíneo Evita a fofoca No set Para não perder o sanguíneo Sabe? Você tem que ter Uns cuidados Porque o sanguíneo Ele pode Se perder Quando sentir Que não está Num ambiente Tão acalorado Entendeu? E tão confiante Para ele ser O que ele é Tá? Então Uma dica De ouro Agora anotem Tá? Vou até passar aqui Vou até passar Um perfuminho De quenga Porque eu vou dar Um segredo Agora Vou largar Um segredo Aqui Tá? Não Se nas lives Eu estou passando Os temperamentos Já estão Serão incríveis Vocês não tem ideia Do que é o curso Vocês não tem ideia Do que é o curso Então vamos lá Vou dar um segredo Tá? Pra você nunca Errar com o sanguíneo E perder ele Agora Anotem Todos preparados Só que esse coração Parece que estão dormindo Só que esse coração Diz Estou preparado Bota aí Bota 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 Tipo colérico Estou caralho Estou pronto Porra dos infernos Demônio Escreve aí Isso aí Olha Ferveu esse coraçãozinho Aí Ah Vocês são demais Ok Olha só Você tem que ter muito cuidado Com uma característica Do sanguíneo Que é a seguinte Como ele é Esbelto Elegante Equilibrado Preza pela beleza Né Toda aquela coisa Não deixa No dia das fotos Ninguém no teu set Estar mais bonito Que ele Se for uma mulher Se for um ensaio feminino Não deixa ninguém Não deixa ninguém Na sua equipe Estar mais bonito Que a pessoa Você Desculpa Desculpa Deixa eu refazer aqui Não deixa no set Ninguém está mais bonito Que a tua cliente Ponto Porque Isso vai afetar Diretamente Essa Ele se sentir esbelto Elegante E tudo mais Então Às vezes A pessoa que está fotografando Contigo é um sanguíneo Aí você tem alguém Na tua equipe Que lá Uma guria Que botou um silicone novo E está ali mostrando Para todo mundo Com respeito desse tamanho Entendeu Cara O sanguíneo Já vai ficar Tá que legal Achei que era o meu dia Aqui Entendeu Então A dica de ouro É para um sanguíneo Não deixa Ninguém estar mais bonito Que ele No dia das fotos Porque ele vai se incomodar Se incomodar Entendeu Ele vai se sentir Menos E não é legal Isso para o sanguíneo Você já vai perder Uma boa parte Da amplitude corporal dele Tá Ele é aquela pessoa Que gosta De 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 escutar Entendeu É Que gosta De escutar Coisas boas Tá Pegado Segredo É esse Não deixa Ninguém Na tua equipe Estar mais bonito Que o sanguíneo Porque você perde O sanguíneo Isso é grave Tá ok Então Essa é uma foto Sanguínea Deixa eu ver se tem Mais alguma foto Sanguínea Aqui no meu celular Ah Deixa eu mostrar Um vídeo sanguíneo Agora Pra vocês entenderem Como o sanguíneo É vibrante Como o sanguíneo É vibrante Como o sanguíneo É espaçoso Como o sanguíneo É quente Quente Tá Observe a pontinha Dos pés Eu fiz um vídeo Tá Esse vídeo Fui eu que fiz Só que eu fiz Com o celular Então Quem trabalha com vídeo Não repara Eu fiz com o celular Tá bom 15 segundinhos Tá De um sanguíneo Pra vocês verem Como é que é Como eu falei Fiz com o celular Rapidão Mas é isso aí Entendeu É cores vibrantes Tu viu o neon ali É cores vibrantes Cor de pele vibrante É muita É Tipo Pontinha do pé Puxa pra cima Corpo aparecendo Aquela coisa toda Tá E deu pra pegar né Conseguiram ver o vídeo Show Show Então Esse é o perfil Do Sanguíneo Meu povo Deixa eu ver Se eu tenho mais fotos Aqui Quer ver outra sanguínea Deixa eu ver se eu acho O vídeo da sanguínea Aqui Sanguínea parecido Com colérico Mas não tem nada a ver A partir da hora Que vocês Começarem a pegar O esquema certo Vocês vão ver Que não tem nada a ver Um é bem diferente Do outro Tá Olha só Esse sanguíneo Aqui Também fiz com o celular Não reparem Tá bom Tá Peraí 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 Não olha esse vídeo Não Não olha esse vídeo Porque essa aí não Era uma sanguínea Não Desculpa Errei Essa é a colérica Perdão Perdão Que essa é uma colérica Tá Não Não vou ter outro aqui Tá Sanguínea é isso aí É isso aqui que vocês estão vendo Pontinha no pé Esbelto Leveza Cores Vibrância Entendeu Desculpa Cores vibrantes Aquele sorriso no olhar No rosto Conversa com todo mundo Todo mundo que olha Que essa foto Consegue se comunicar bem Acha essa foto linda Maravilhosa Verão Sanguínea é verão Sanguínea é Tá Isso é sanguíneo Tá bom Peguem essas características Então cuidem com o sanguíneo Pra vocês estarem sempre bem comunicativos com ele Lembrar Que ele gosta De coisas elegantes Coisas maravilhosas Lembrar que ele Que ele não gosta de pessoas mais bonitas no set que ele Tá É Coisas assim Tá bom Todo mundo anotou Anotaram Diz aí Anotei Diz aí em forma de colérico Anotei caralho E quando um temperamento quer ser fotografado com outro temperamento Pode Isso é muito comum Tá É normal A gente dá rampante de temperamento Principalmente Sabe quando a gente dá rampante de temperamento É Sabe aqueles ensaios que a mulher É Foi traída A mulher foi largada A mulher passou por um câncer A mulher Emagreceu 50, 60 quilos Precisa voltar a autoestima É A gente precisa Provavelmente Era uma colérica Que por conta de algumas situações da vida Deixa eu Deixa eu É que por conta de algumas situações da vida Acabou Virando uma melancólica Entendeu Você precisa fazer ela voltar De onde ela nunca devia ter saído Entendeu Aí tu tem que fazer o rampante Hoje nós fizemos isso Tá É muito comum Eu fazer isso com modelos Porque a modelo Ela tem que mostrar Que ela é muito dinâmica Então eu desenho A modelo melancólica Eu desenho a modelo filmática Eu desenho a modelo sanguínea E desenho a modelo Colérica Tá Quando eu pego uma colérica Pra descer É um problema Até o melancólico Agora quando eu pego um melancólico Pra deixar uma colérica É mais fácil Tá É mais fácil fazer update Do que Downgrade Entendeu É mais fácil fazer upgrade Do que downgrade Ok Estão anotando tudo Pelo amor de Deus Ok people Então vamos lá Esse foi o sanguíneo Vamos agora Para o nosso Fleumático Fleumático Olha só Tibum Essa é uma foto Completamente Fleumática Que eu fiz em 5 minutos Assim que nós chegamos Em uma locação Que se eu não me engano Foi Em Praia Grande Que é divisa do Rio Grande Com Santa Catarina Tava um pôr do sol Maravilhoso Um céu rajado A foto não aparece Mas nós pegamos Umas botas Da cerca da vizinha Que tava secando no sol Colocamos na modelo Ela tava descerquetadinha Tira uma calça E fizemos Cara esse é um fleumático Puro 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 Cara Só falta ela tá passando A mão ali Sentindo o vento Caminhando em ondas Como eu expliquei ontem Então É Né É Aquele olho Aquele olho Semi-cerrado É Tem gente que se identifica Muito Tá Muito 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 A modelo que eu fotografei Hoje Ela é fleumática Eu fiz os rampantes Com ela Mas ela é fleumática Total Deixa eu pegar aqui Tá bem no final Ó Ó Fleumática Olhos semi-cerrados É Olhos semi-cerrados Lentos Intencionais Entendeu É São pessoas reservadas Então tu pede pra fazer Uma pose assim Ela não faz uma pose assim Entendeu Ela já vai mais Bem reservada mesmo Entendeu Conseguem compreender Agora como o corpo Fala diferente O fleumático Tá Ó Com a mão Sem a mão Ó O olho semi-cerrado Tá tudo ali Tá Corpo lenta Ela tem um corpo bem grande Tanto é que Nessa foto Tive que colocá-la de lado Pro corpo não parecer Muito grande A distância entre os ombros Entendeu É uma pessoa larga Corpo lenta Ossuda Como eu falei ontem Entendeu Então Pra quebrar isso Eu sempre coloco na direção Essas pessoas Fleumáticas de lado Pra que? Porque no caso aqui da modelo Que ela tá com o cabelo novo E nós fizemos o material dela Por causa disso Era pra parecer O cabelo Então pra quebrar um pouquinho O peso da imagem Coloquei ela de lado Tá E Pra dar mais Ênfase no rosto Tá ok? Ó Conforme ela vai ficando de frente Cara É um ombro muito grande Então sempre mantém de lado O fleumático Pra afinar o rosto E você trabalha no No triângulo O fleumático Que aumenta o peso Da foto Pra ficar Mais forte Tá ok? Então Essa é uma fleumática Ó Maravilhosa E a gente foi Trabalhando com ela É Vocês viram aquela foto ali Do making of Que eu postei dela Acho que tá aqui No meu celular Cadê você? Aqui ó Tá? Quase uma colérica Aqui Pézão no chão Bem firme Pernas bem retas Formando um V Olhando de cima pra baixo Maxilar super E a gente Pra quebrar um pouquinho Esse olho cansado A gente esfumaceia ele Entendeu? A gente dá um truque Então Com produção Com maquiagem Direção Você transforma a pessoa No que você quiser Esse é o esquema Entendeu? Então o fleumático É É No caso aqui Fleumático Que era uma modelo A gente tem que dar os rampantes Entendeu? Transformar numa colérica Transformar numa melancólica Transformar numa sanguínea Entendeu? Tem uma outra foto Que eu não tenho aqui Que eu não Eu não baixei Que ela tá Super espaçosa Assim Ela tá super sanguínea Entendeu? Barulhenta Sorrindo com o olhar E tudo mais É difícil Transformar numa sanguínea Porque é difícil Tirar um sorriso Do olhar Do fleumático Entendeu? Por quê? Porque são pessoas Que tem aquele olho Semi-cerrado Cansado Leve É difícil É difícil Você arrancar Por exemplo Assim ó O fleumático Tu vai pro sanguíneo Tranquilo E você vai pro colérico Tranquilo O fleumático Pro sanguíneo Já é mais difícil Tá? Melhor foto Esfumou o olho Esfumou o olho Esfumaçaram É atacar a fumar Tá? Então assim ó É muito legal Você ver dessa forma Porque a fotografia Ela começa muito antes De câmera De lente De ISO De abertura E tudo mais Entendeu? E eu sempre Eu nunca estudei Equipamento fotográfico O ISO Aquela coisa toda Técnica Não Eu sempre estudei pessoas Tá? Exatamente Aparece até outra pessoa Não dá pra dizer Que essa pessoa aqui É essa aqui Ó Olha como tá bem No gran angular Como eu criei um caos Entendeu? Olha como essa foto Eu tentei Meu Deus Tem uma dessas fotos Que aparece o peito Deixa eu cuidar aqui Pra postar Tá? Olha aí Quem lembra do Se eu comento Com a modelo O temperamento dela Não Não comento Tá? Não comento Porque é complicado Isso pode ser Que eu Eu perca a modelo No sentido De entrega Entendeu? Por exemplo Essa foto Eu quis deixá-la Mais sanguínea Mais espaçosa E tudo mais Só que não adianta Eu não consigo Eu até consigo Desenhar o corpo Mas desenhar o rosto Tirar o rosto De um fleumático É punk Porque o olho Vai estar sempre ali Entendeu? Olha essa foto Aqui também Fleumático puro Entendeu? Aquela boca Que é desenhada Pra baixo Assim Então Quando se fotografa Uma fleumática Tem alguma técnica Pra evitar Os olhos baixos Não Porque é uma característica Desse temperamento Entendeu? É difícil Tu consegue Escurecer a parte De cima do olho Pra quebrar O olho vai diminuir Existe uma técnica Tá? Deixa eu ver Onde é que conseguiu pegar A única técnica Que eu conheço É você tacar Uma luz forte No olho dela Pra obrigar ela A A A Abrir o olho Pra luz Ou então Deixar o set Tudo escuro E dar um flash Na cara dela Que tu pega Com o olho aberto Entendeu? E os fleumáticos Geralmente Ele tem aquele olho De gatinho Sabe? Que tem o cantinho Assim de gatinho É muito bonito Tá? E que temperamento É esse aqui? Tá Deixa eu pegar aqui Então Olha só É O fleumático É muito Eu acho uma pessoa Muito linda O temperamento Fleumático Cara Eu acho Muito lindo Mesmo Tá? Muito 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 Lindo É um dos perfis Mais lindos Que tem Pra fotografar Agora O fleumático Lembrando Que ele é uma pessoa Muito reservada Entendeu? Então Não adianta você Uma das coisas Assim ó A questão do fleumático Ah Querer saber 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 da vida dele Ah Quanto segredo teu aí Ah Você parou Me conta como foi Cara Esse tipo De assunto Você perde O fleumático O fleumático Ele não é De ficar Contando a vida dele Porque Porque o sanguíneo Como eu falei ontem Em 5 minutos Em 5 minutos Tu já contou Toda a tua vida E dependendo Do que tu pega Já conta a vida dele O fleumático Não é assim Então Os assuntos Que você conversa Olha essa foto Aqui Que eu fiz no curso E aí Que perfil é esse Meu povo Que perfil é esse Vamos ver quem acerta Essa foto Eu fiz Durante o meu curso De direção De pessoas comuns E E eu peguei Pessoas comuns Não peguei modelo Óbvio No meu curso Eu queria que Eu tivesse Se vocês tivessem Experiência Do que vocês pegam Todo dia Então eu peguei É A Altaísa Peguei um casal E peguei uma Uma menina Que se ama muito Ó Fleumático Não Ora Todo mundo Foi no fleumático Colérica Tá Deixa eu só falar uma coisa A pontinha do pé Foi eu que pedi Tá Não vão pela pontinha do pé Pra falar que é sanguínea Posso contar um segredo Pra vocês agora A hora que vocês A hora que vocês Pensarem bem E tiverem um curso Como aquele que eu fiz Que é uma direção Sem poses Pra pessoas comuns Vocês vão poder pegar Qualquer pessoa comum E desenhar elas Do jeito que elas quiserem E aí as pessoas Que compraram esse meu curso Que vieram me falar No grupo que eu tenho aqui Que já estão faturando O dobro Depois que fizeram o curso Sabe por quê? Porque eles começaram A fotografar As pessoas Do jeito que elas Querem se ver Começaram a fotografar As pessoas Do jeito que elas Realmente são Nas suas qualidades Em cima do seu temperamento O que que tu ganha É uma pessoa que eu tenho É uma pessoa que eu tenho É por isso que eu gosto de olhar pra foto que eu fiz E ver uma colérica ali Porque essa foto tá muito colérica Ela não tá estabelecendo nenhum tipo de comunicação Amigável do sanguíneo nessa foto Então esquece o que ela é por um minuto Pensa no que a foto tá te dando É assim que tu tem que ver Show, legal os comentários de vocês Exatamente, nessa foto ela tá majestosa Como a Bárbara colocou Muito colérica, muito olhando de cima pra baixo Muito dona de si, sabe? Isso que é o legal Então ela tá muito colérica nessa foto E com certeza o temperamento dela Segue o que ela tá nessa foto aí Que nós fizemos no curso, tá? Por que é que eu não lembro se ela é colérica mesmo? Por quê? Porque eu sou sanguíneo Minha memória não existe Minha memória é uma leve lembrança Então essa é uma das fotos que eu mais gosto Das fotos que eu fiz esse ano Uma das que eu mais gosto Porque ela tem um poder Ela tem uma força Independente de quem você seja Ou quem você é Você consegue ser aquilo que você é Desde que você esteja dentro Do que o seu temperamento te propõe Entenderam? Eu tenho muita foto aqui Olha o melancólico passando Tá, vamos lá Deixa eu voltar pro final Faz uma prova Pra adivinhar os perfis Boa Deixa eu ir aqui pro final Olha o olhinho de gato que eu falei Mais uma colérica Mais uma colérica Não, fleumática aqui, desculpa Colérica E aqui? O que é essa aqui? Ah, e vídeo de fleumática Deixa eu mostrar o vídeo do fleumática Desculpa, gente É Vídeo do fleumática Será que é É Esse? Não Cara, cadê o vídeo? Aqui, ó Esse é o vídeo do fleumático, tá? Leve Sonhadora Cadê? Lenta Intencional É Reservada Legal, né? Deixa eu pegar uma foto qualquer aqui Então Gostaram do vídeo? Gente, eu não posso contar Eu não posso contar como eu faço os vídeos Porque senão eu vou perder o roteiro aqui, ó Da nossa maratona E eu vou acabar comendo um assunto precioso Que é o que nós estamos falando aqui Pra falar de outra coisa A gente pode marcar outra live A gente pode marcar outra live pra falar só sobre vídeos Entendeu? Não é o foco Mas a gente pode falar Agora, esse vídeo do Esse vídeo do fleumático é fantástico Porque você tem a música Entendeu? É Bem clássica Porque o fleumático tem uma beleza bem clássica Tem uma beleza bem clássica, temporal Movimentos lentos Movimentos Ponderados Intencionais Cara É muito legal, tá? Então, olha só Não perde aí Se liga Nós temos o Colérico Sanguíneo E acabamos de ver o Viram como a atmosfera muda de um vídeo pro outro? Tá? É assim que tem que ser, meu povo Entendeu? Cada pessoa Na verdade é a foto A produção é mais difícil Mas no vídeo você consegue Juntar outros elementos A música E a edição Você consegue deixar Muito bem segmentado Cada temperamento que ele é Entendeu? E eu uso o vídeo pra treinar a direção Pra treinar a composição Pra treinar várias coisas que eu gosto Entendeu? Pra pensar fora da caixa Pensar de frente Coisas assim Anotadinho, meus queridos Olha que o perfume de Kenga vai passar comendo aí daqui a pouco Prontos pro último Vamos pro nosso melancólico aí Melancólico Lembra que Ele é Estou com o coração acelerado Com essa live Cara Esse conhecimento que eu tô passando pra vocês É ouro, tá? Aguardem com carinho Então assim, ó É... Eu vou mostrar É... É... É pior que eu tô sem Aqui ó, tem melancolia Essa foto é uma foto melancólica, tá? Tá vendo? Por que que ela não é fleumática? Porque não tem os olhos cerrados Exato O Igor falou uma coisa muito maravilhosa Vocês podem agora Separar playlists No seu Spotify Por temperamentos Podem, claro que podem O problema é chegar na hora do ensaio Talvez não seja aquilo que a cliente Queira escutar naquele dia, entendeu? Quem tá querendo tirar fotos já Gente, isso é viciante É viciante É viciante, tá? Eu vou construir É... Eu... Com esse conhecimento Você consegue construir a imagem Que você quiser de cada pessoa, entendeu? Olha aí Tem gente até do Chile Um abraço pro Chile Vamos lá Um abraço e um beijo Pros chilenos aí Meu sonho é conhecer o Chile Então vamos lá Melancólico Tá? É isso aqui que vocês estão vendo Tá? E... Lembra que melancólico não é triste Quer dizer, ele tem uma tristeza Mas ele é mais solitário, tá? Ô Jack, obrigado, tá? Nossa, gratidão Porque é seu estudo Quanto tempo passou estudando pessoas Pra entender? Anos Tá? Posso falar uma coisa bem sincera É... A Rê pegou o começo disso tudo A Rê é a deusa máster Ia no shopping Eu ficava apaixonado De ir no shopping Só pra ver as pessoas, entendeu? Analisar as pessoas Enfim Então vamos voltar aqui Melancólico, gente Melancólico é uma pessoa solitária Tá? É uma pessoa que Tipo, parece triste Mas ela é solitária Essa foto É uma foto linda Eu acho uma foto linda Maravilhosa Fotógrafos que são Melancólicos Alá... Meu Deus do céu Claro que eu não vou lembrar, né? Eu sou sanguíneo É... Peraí, deixa eu pegar aqui Meu Deus do céu Como é que é o nome De aquela fotógrafa Melancólica Que faz um monte de melancolia Nas fotos É a... M Ah, não vou lembrar, caramba Pra ver nada Não vou lembrar Eu lembro Depois eu mando no grupo, tá? Então assim, ó A melancolia A melancolia Ela pode... Existe sensual melancólico? Claro que existe Eu faço sensuais De pessoas melancólicas Desculpa De pessoas melancólicas Maravilhosas, entendeu? Mas o melancólico Ele tem um pouquinho De surrealidade junto É legal isso, entendeu? Então... É... É um perfil muito legal De trabalhar Porque você tem Vários temas E muitos fotógrafos Que são melancólicos Acabam puxando A sardinha O peixe Pro seu lado E fazendo projetos melancólicos Ensaios melancólicos Temas melancólicos Aquela coisa Aquele ensaio Da menina De meião Até o joelho Né? Uma calcinha Da Calvin Klein Aí bota Um regatão Aberto Do lado Assim Segurando Uma xícara De qualquer coisa Olhando Com cara De menor Abandonada Muitas vezes Essas mulheres Elas nem são Melancólicas Mas o fotógrafo Por ser melancólico Acaba transferindo O desejo dele A produção Que ele quer Para as fotos dele Para uma pessoa colérica Para uma pessoa sanguínea Para uma pessoa fleumática E força uma barra Que não existe É o gosto Do fotógrafo Em cima De um temperamento Errado Tá? Funciona? É bonito? É legal? Claro que funciona Mas tá na cara Que aquelas mulheres Super mega Ultras coléricas Não combinam Com esse tipo de produção Tá? Fine art é melancólico? Não Não sempre Fine art É o que o artista Deseja ser Tá? Aqui ó Lembrei da fotógrafa A fotógrafa lá É que eu falei Para vocês A Emily Soto Lembra dessa fotógrafa? Cara Joga no Google aí Emily Soto Ela é uma fotógrafa Completamente melancólica Entendeu? Todas as pessoas Que ela pega Para fotografar Cara É fleumático Melancólico Um dos dois Tá? Ela tem um trabalho Muito bonito Deixa eu botar o link Da Da página dela Aqui ó Deixa eu ver se ela tem Insta Tá? Vai Emily Soto Tem Aqui já vou botar o Insta Para vocês verem Acho que ela Faz anos que eu não vejo O trabalho dela Ela mudou bastante Tá? Mas ela é uma fotógrafa Muito melancólica Ó Todo mundo conhece Óbvio E eu lembro Que quando eu comecei A fotografar É Quando eu comecei A fotografar Ela começou junto E eu e ela Nós trocávamos Mensagens no Flickr Para vocês terem ideia E hoje Ela estourou Ela é uma fotógrafa Muito conceituada Lá fora E tudo mais Mas o trabalho dela É completamente Voltado para o melancólico E existe um nicho De mercado Muito grande Em cima disso Sim E não pensem Porque se você é melancólico Não vai ter trabalho Mas é melancólico demais Tu vê Tu vê O teu primeiro contato Tu acha incrível Maravilhoso Temporal Clássico Aí tu começa a olhar Todo dia E tu começa a te encher Se tu não for melancólico Entendeu? Começa a te Ai caramba Parece que falta alguma coisa Parece que falta alguma coisa Parece que falta alguma coisa Falta uma energia Emana uma energia Diferente esse trabalho Entendeu? Então é a mesma coisa Se tu escutar Um milhão de vezes A mesma música Tem uma hora Que não te arrepia mais Tu começa a encher o saco disso Tá? Então O trabalho dela É Cara É pouca pele aparecendo Como nessa foto Que vocês estão vendo Entendeu? E muita produção Muito cabelo elaborado Muita temporalidade E muitas fotos É Com uma energia mais baixa Tá? Broken shade Deixa eu ver Broken 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 shade Ah não Essa aqui Ela é mais surrealista Tá? Ela é assim Cara Ela é uma Melancólica Eu acho pesada Eu acho pesada Esse trabalho Não é feio Nem ruim Não é uma crítica Negativa Que eu estou fazendo Eu só não aprendi A apreciar É mais um trabalho É mais um trabalho É mais digital Do que fotográfico Isso aqui Entendeu? Mas a atmosfera Das fotos Dela É solidão Abandono Entendeu? É Fundo do poço E cavando pra baixo Ainda O trabalho dela Tá? Então Deixa eu mostrar aqui Aliás Deixa eu fazer Uma enquete rápida Aqui Quem é que Quer estar Na próxima turma Do curso E já fez A sua Inscrição Na lista Quem? Quem é que Já tá lá Esperando lançar Pra comprar Correndo? Quero saber Aê Boa galera Eu vou deixar O link Aqui Quem quiser Estar Na próxima Quem quer Dominar A direção De pessoas Comuns Quem quer Se tornar O pica Das galáxias Meus queridos Cadê? Eu vou Show Eu vou deixar Aqui o link Pra vocês Eu postei o link Aí Caramba Aí ó Tá fixado Deem um print screen Na tela Depois entre Nessa página Pra você já Participar Da página De inscrição Então vamos lá Melancólico Meu povo Vamos focar aqui Que falta pouco Pra terminar Essa live Que hoje Vocês entenderam Como dirigir Cada um deles Inclusive Eu devia ter pensado Antes de falar Do fotógrafos De colérico Fotógrafos De sanguíneo Infleomático Por aí vai Então vamos lá O melancólico É o perfil Mais fácil De fotografar Porque o melancólico Ele se dispõe A ser uma tela Em branco Tá Desde que você Respeite É Desde que você Respeite As características Dele Ele é lento Tu tem que ir devagar Com ele Entendeu? Não adianta chegar Com energia E botar pilha E vamos E vamos Que essa pessoa Vai olhar E vai querer sair Dali Na hora Essa pessoa Lembra que ela É vingativa Então assim Eles já são desanimados Eles já são lentos Tu tem que ir devagar Com esse tipo de pessoa Tu tem que ir com calma É E eles tem simpatia Eles tem uma simpatia Porque quem pensa Com eles Conversa muito Com essas pessoas Tá É Ouça muito Essas pessoas Porque tudo que tu fizer Parece que tá bom Mas não é assim Eles tem um objetivo Pra alcançar Eles tem uma E é fácil De surpreender eles Desde que vocês Conversem a linguagem Mais melancólica Com eles Entendeu? Então tu tem que Trabalhar com freio De mão puxado É muito legal Então uma das coisas Que você vai Compreender com esse tipo Com melancólico Por exemplo Ai dois minutos Ele é uma pessoa Que gosta de ocupação Solitária Então encher o set De gente Não é legal Então você vai ter Que trabalhar mais Você e a pessoa Que está fotografando E com calma Muito calma Ajeita tudo Arruma tudo E aí sim Faz a foto Tá Galera O Insta Vai derrubar Daqui a pouco Isso aqui Vamos começar A se despedir Vamos fazer o print O que vocês acham? Deixa eu me preparar Aqui pro print Pera aí Não Ae Tirei a foto Voltei Prepara o print Aí família Aguenta aí Olha lá Aqui ó Pô Que noite hein Que dia Que Que live meu Volta a energia Do sanguíneo Pô Tá bom Ó Deram um print Todo mundo compartilhando Compartilha aí Manda pros amigos Dá uma Faz uma gritaria aí Soca esse coração Posta com a hashtag Taca mais live Amanhã nós vamos estar aqui de novo Vamos dissecar esse assunto Porque essa semana É a semana da gente Sair do atoleiro E vocês vão pra cima com tudo Vocês semana que vem Serão outros fotógrafos Não se esqueçam De se inscrever Pra turma Pra próxima turma do curso Que se as lives são incríveis Vocês não tem ideia Do que é fazer esse curso E faturar o dobro Se tem uma coisa Que esse curso faz É se pagar sozinho Tá bom Espero vocês amanhã Um beijo no coração de vocês E ó Botar essas anotações Em prática meu povo Tá bom Vou terminar Até que caia Até